Acabou mais um programa Fica a Dica, gostaria muito de agradecer a Deus em primeiro lugar por eu estar aqui, a todos os meus convidados, eu estou aqui no ateliê gastronômico da Chefe Helena, não tenho vontade de sair desse lugar, parece a casa da minha avó, eu amei. Minha dica de hoje para vocês é a gente amar o que está próximo, às vezes a gente pode olhar do lado e não estar amando o que está do lado, a pessoa que está do lado da gente, a gente quer lá longe, não, vamos amar o que está próximo, isso vai fazer muito bem para a gente, para a gente depois poder amar o que está longe. Então essa é a minha dica, muito obrigado, até a semana que vem, beijão! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.